Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Palmoza a ele! Penil! Penil Anderson agora agarrou, botou, escoiceia atirando ele! A motocera derrubou, manchumba tudo que foi pra cara! É o máximo de Macau, mal! Vitas Country, ai o laser do Tércio Miranda! O boi é o patinô, que nem gato, debaixo do chuveiro! Todo do Tércio Miranda! Penil Sao, Daniel! Abriu, focinho, entrou escoiceando o ar, do ligeiro entrou, picou, rodou! Chamou no bailão, aí sou pra peão! Puxou a botina, desamarrando, pode aguentar! Penil Anderson agora abriu, empinou o cadeado, agora vamo trancar! Vamo trancar! Eu sou peão, eu sou peão! Mandou, levando no Playstation, palmoza a ele! Eu sou peão, eu sou peão! Eu sou peão, eu sou peão! Eu sou peão, eu sou peão! Eu sou peão!